Acho que está intrinsecamente ligado o nome. As pessoas falam-se de Ponte Lima, falam-se de Sarrabulho. Falam de Sarrabulho, falam-se de Ponte Lima. Isso acho que qualquer um de nós tem essa experiência e facilmente, quando dizemos, onde é de Ponte Lima? Ah, o Sarrabulho, o Sarrabulho é. O restaurante tem que ter sempre Sarrabulho, porque vem muita gente de fora, vem procura de Sarrabulho. E vindo agora ao inverno, então é que há? Estamos a falar de uma receita tradicional, não é? Isto está ligado à cultura de Ponte Lima. Em que as pessoas, tradicionalmente os labradores, na altura da matança do porco, no inverno, matavam o porco, que era um mal de subsistência para terem comida para todo o ano. E começaram a fazer o Sarrabulho, que aproveitavam porque o porco é um animal muito diferenciador nesse aspecto, que conseguimos aproveitar quase tudo do porco. E daí, se calhar, até o nome de Sarrabulho, que é um aproveitamento das várias partes do porco, não é? E pronto, e começaram a cozinhar em casa, nos dias de festa, faziam o Sarrabulho e o prato começou a ganhar relevância. Até que depois, uma cozinheira ou outra começou a... tinha um espaço nas tascas, nas casas de pasto. E tinha esse espaço e começou a servir também aí. E o prato começou a ganhar visibilidade, não é? Esta tradição, pronto, eu como já fui criada neste meio de matar-nos o porco e fazer o Sarrabulho, eu sempre gostei de Sarrabulho. E quando a minha mãe fazia em casa, tinha uma senhora que era a nossa vizinha, que era cozinheira e às vezes a minha mãe pedia para ela ir ajudar. E eu ia para a beira dela e foi aí que a gente foi desgostando a costa. Porque os meus avós também já faziam isso em casa, que antigamente é o que de... Era o Sarrabulho. Era o Sarrabulho. Este prato é composto aqui, nesta zona, pelo arroz. Acompanha-se sempre com três carnes, que é frango, vaca e porco. E depois, juntamente, com o sangue do porco. Depois, aqui, nesta zona de acompanhamentos, temos as bolouras, a soriça sarrabulheira, as tripas enfarinhadas, as rosões e a batata assada, onde a junção dos dois pratos dá o famoso Sarrabulho à moda do Ponto Lima. A panela está a ferver, tem a calda de sarrabulho, de cozer as carnes. As caldas levam carne de porco, carne de vaca e frango. E leva a cebola, pronto, os condimentos todos, que é necessário. Depois, coa-se tudo naquela calda, aquelas carnes, e depois é coada a calda, para se fazer o arroz de sarrabulho. E desfie-se as carnes, que é para misturar as carnes na calda do Sarrabulho. O sarrabulho, o segredo, eu para mim, acho que é naquelas boas caldas. Agora, a calda está a ferver, eu vou meter o arroz. Agora, vai coxando com as carnes. Acompanha depois com os rejões, com a tripa preta, com a farinheira e com as melouras e as castanhas. E verdade, é assada. Deixa-se cozer o arroz, não muito, e antes o arroz tiver... Estar ali no ponto. Sim, no ponto mistura-se o sangue, e depois mistura-se os cominhos, e no fim, para o último, um bocadinho o sumo de limão. Quando a gente levanta com a colherzinha, vê que ele já dá para trincar, para não deixar cozer muito, e depois, enquanto o sangue também vai cozendo, também ainda vai cozendo, e para não ficar muito cozido. Efetivamente, este processo de qualificação do arroz de saravulho foi um dos primeiros objetivos da confraria desde que foi criada, em 2006. Em parceria com a Câmara de Ponte Lima e com a Escola Superior Agrária, fomos desenvolvendo todo este processo, e chegámos à conclusão que a qualificação que melhor se enquadrava no prato do arroz de saravulho seria a ETG, que é a especialidade tradicional garantida. Isto porquê? Porque como ETG conseguimos preservar a receita em si, não o prato em si também, estamos a falar de um prato de compósito, que leva diversos ingredientes, mas a receita, que é uma receita ancestral, que vem de, já há longos anos, desde o século passado, mas que agora, desde o século XX, ali dos anos 30, que extravasou as cozinhas caseiras, digamos, e passou para a restauração. Pronto, e quando passou para a restauração, criou este boom de turistas a procurar Ponte Lima para degustar o saravulho. Quando, para evitar utilizações abusivas, para defender o nome, para defender a receita, foi esse o principal objetivo deste processo de qualificação. A receita, a partir deste momento, não pode ser utilizada de outra forma. Só quem faz esta receita, conforme está no caderno de encargos, é que pode utilizar a denominação arroz de saravulho, a moda de Ponte Lima. E, por isso, esta questão da receita está preservada, está defendida, por isso vamos passar-la às gerações vindouras, e só tem que ir a proteger, continuar a proteger, continuar a confeccionar o saravulho como deve ser, digamos, e utilizando, também tem aqui uma parte importante, matérias-primas tradicionais daqui da região, que também consta do caderno de encargos, que tem que ser assim. Eu acho que o prato, a raiz do prato, mantém-se. Vai passando de geração para geração, mas conseguimos manter tudo o que há, ou seja, de forma a origem, tipo, ir mantendo até os dias dois. Depois, as gerações mais antigas ou mais velhas pedem o prato, as gerações mais novas pedem para provar e acabam sempre por gostar e por ir pedindo. Está bom? Está bom. Não.